E aí, galera do canal? Estou aqui hoje para mais uma edição... Estamos, na verdade, né? Para mais uma edição do incrível Café com... Café com meu pai. Isso aí. Dessa vez, uma edição pra lá de especial. Sabe por quê? Terceiro esse. Terceiro ou quarto? Agora não lembro. Mas sabe por quê? Que é especial essa? Não. Porque agora só teremos perguntas dos internautas, da galera que assiste aqui os nossos vídeos no YouTube. Tem gente que assiste. Vão ter poucas perguntas, então... Tem gente que assiste mais de 50 milhões por mês, se você quer saber. Duvido, meu. É. E essa galera mandou aqui perguntas interessantes, por sinal, pra você. E está preparado para responder? Estou. Então, deixa seu like nesse vídeo, comenta pra gente chegar a 50 milhões de visualizações. Você vai ficar muito feliz, não vai? Se chegar a 50 milhões... Eu não sei se é bom ou ruim. É bom, pô. É mais ou menos. O canal bate em média 100 milhões por aí, mas 50 milhões é bom também. Então, comenta aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e toca a vinheta, editor! Pai, primeira pergunta foi da Daisy. Ela falou, pergunta pra ele se ele gostaria de ter tido uma filha. Acho que ele iria mimar muito. Você gostaria de ter tido uma filha? Acertou, Dias. Depois dos dois filhos, os dois filhos eu não abro mão, mas gostaria, assim, de ter uma filha. E com certeza ia mimar muito. Mimar muito. E já mimam os filhos, né? Uma filha seria mais mimada ainda. Menina, é pra gente mimar, mas eu vou mimar com... Eu vou ter chance de mimar ainda, atrapalhar bastante, porque eu vou ser avô de uma menina. Ai, será? Quero ter filho da menina, não. O mundo tá muito difícil hoje em dia. Que isso, cara? Ah, ele já até plantou a outra pergunta. A Cate perguntou aqui se você quer ser avô. Cate, quero ser avô. Quero ser avô principalmente pra me vingar dos filhos, porque eu vou estragar o meu netinho ou a minha netinha. A avô é pra isso, né? A avô é pra isso, cara. A avô é pra estragar os filhos. A avô é pra estragar. Os netos, na verdade. O pai e a mãe que coide. É verdade. Quem é avô sabe disso. Agora, o Will perguntou aqui. Existe algo que você ainda não realizou na sua vida e gostaria? Tem. Tem. Eu gostaria de... Eu sempre adorei lidar com madeira. Então, eu adoraria... Madeira? É, adoraria ter uma marcenaria. Marcenaria. Porra, você é um bom mercenário, mas por tempo, você gosta de madeira. Marceneiro. Marceneiro. Adoraria... Adoraria ter uma marcenaria. Marcenaria? Olha, porra, que sonho é esse? Eu achei que você ia falar se você abriu uma empresa... Tem coisa melhor, cara. Você já olhou a beleza de uma madeira, cara? Não existe. Quando você viu um tampo de mesa de madeira de lei ou madeira pura, não tem um igual ao outro. É a coisa mais linda do mundo. Como é ser um pai sexo de um filho comediante? Isso já é uma piada, né? Isso já é uma piada. O filho comediante, eu não sei. Eu sei que ele é uma comédia, né? Agora, comediante, eu não sei. E agradeço pelo sexo aí. Tá longe disso. Aonde você viveria fora do Brasil? Quem perguntou essa foi a Naira. Olha, eu... Eu, na verdade, não gostaria de sair do Brasil, não. Muitas pessoas falam... Ah, pô, não aguento mais, tenho que sair desse país e tal. Eu, na verdade, tô... Tô mais propenso a expulsar os vagabundos e continuar no meu país. É isso aí, gostei de ver. É. Falando... Não tem nada a ver com isso, mas o Tony perguntou aqui. Você está empolgado com as eleições de 2022? Se eu tô empolgado? Se você está empolgado. Eu tô empolgado. Tá empolgado. Acha que vai... Vai, vai, vai... Aliás, eu sempre estou empolgado com qualquer eleição. Eleição é o momento crucial de uma democracia. É o momento que você... Não só ele, né? Porque você tem que fazer durante todo o tempo. Mas na eleição você tem o direito lá de falar, olha, eu não gostei, né? É, mas a situação da eleição está complicada. Eu tô pensando até em votar nulo, cara. Sinceramente. Não é, maluca? Eu vou votar nulo. O votar nulo... Votar nulo é você escrever assim no teu voto. Olha, concordo com tudo que vocês quiserem. É. Eu falei de sacanagem que eu sabia que você ia ficar bolado com isso. Ah, claro, pô. Como você sabe disso? Até porque é o seguinte, a gente tem que... Tô esperando muito essa eleição porque a gente tem que mudar, cara. Tem que mudar. E eu vou vir aí de candidato, hein? Eu e você, meu vice da chapa, pra gente mudar o Brasil. Não. Não? Não. Nada, nada. Tipo, já falei de outra vez. Não precisa a gente estar na política pra fazer política. O Kevin perguntou, já rodou quantos mil no carrão novo? Kevin, não chegou nem a mil ainda. Chegou não, a gente fez uma viagenzinha, né? É, fizemos uma viagenzinha e tal, mas não chegou nem a mil. Então eu tô com cuidado danado com aquele bichinho. E eu tenho saído pouco também. Cara caseiro, né? Tenho saído pouco, é. Mas é, vou fazer uma outra viagenzinha aí agora e vai passar do mil. Com certeza, tomara. O Danilo perguntou aqui, falou na verdade. Pergunta se ele é frescurento e toma leite desnatado ou toma leite de macho mesmo. Pegou a piadinha, né? Tem que fazer a piadinha com ele, mas acho que ele entendeu já. Não, pô, pelo amor de Deus. Essa é lá de 1922, né? É? Eu não tinha visto não, achei engraçado. Falei, pô, vamos pro lado, meu pai é aqui, mas deu certo, eu já conhecia. Não, eu tomo leite de vaca mesmo. Ai, meu Deus, tem trolho aqui no meu. Se pudesse escolher, o Marco perguntou aqui, se pudesse escolher qual profissão você gostaria com o Matheus XVI, qual você escolheria? Quer dizer, eu quero que o Matheus, pô, o meu sonho é que o Matheus fosse advogado. Não. Meu sonho seria que você fosse embaixador, como foi também meu sonho. Embaixador? É. Imagina. Bota aí, editor, eu, embaixador. Embaixador sendo designado por um país de primeiro mundo. Em que pese o embaixador, mesmo quando vai pra países de, vamos dizer assim, de terceiro mundo, mesmo assim ele tá sempre nas melhores rodas, ele tá sempre tendo contato com... Um cara ligeiro. Com pessoas de boa educação, né? Tá sempre aprendendo e sempre podendo fazer alguma coisa. Mas, na verdade, eu queria que... Eu acho que todo mundo, não o Matheus Sol, mas todo mundo, o... É o emprego que o cara perguntou? É. O emprego? É a... Profissão. É a profissão que a pessoa se sinta bem, se sinta feliz. Se sinta realizado. É, se sinta realizado, porque quem faz isso vai sempre trabalhar bem, né? Agora, próxima pergunta que a Pri fez aqui pra você. Seu Zé, como salvar a juventude desse país? Como que a gente pode fazer isso? Não sei, eu acho que a juventude é que tá precisando salvar os mais velhos. Pô, agora tu tirou onda. Agora tu tirou onda na resposta. Eu também acho. Mas, por quê? Disserta aí, disserta aí. Gostei dessa sua resposta. Não, porque eu não vejo em que a juventude pode estar errada. A juventude, coitada, tá sendo super prejudicada. Nunca foi tão prejudicada na vida. Luta com dificuldade, não tem educação, não tem saúde. Não tem mais nada. E mesmo assim, eu vejo, com toda essa dificuldade ainda, a juventude ainda bem mais consciente do que uma galerinha aposentada, um povinho já estabilizado, que não tem uma preocupação com os outros, né? Tem uma preocupação que é o direito só pra si. É interessante isso. Tem a gente tratando racionais. O que importa é pra si e o que sobra é pro outro. É, não. Na verdade, assim, eles pensam que brigam pelo direito, mas não é um direito coletivo. Não é um direito pra todo mundo. É um direito pra ele. É um direito pra ele. É tão absurdo isso. Agora, pergunta, momento de tensão, hein? Momento de tensão. Vou até botar mais um chazinho. Bota. Essa pergunta é quente, hein? Muita gente pergunta isso há muito tempo. Deixa a gente começar a gravar aqui pro canal. Vai que eu vou responder na bucha. Porque o pessoal te acha um cara bastante inteligente, bastante culto. Você, pô, fala um português belíssimo nos vídeos aí. A gente vê no YouTube, nas brincadeiras. E o pessoal pergunta o seguinte. O que ele acha do pronome neutro? Paz, olha... Eu vou dar uma outra resposta em cima disso. Eu não tenho que achar nada do pronome neutro. Como o pronome neutro é neutro. Ou seja, qual é a situação do pronome neutro, né? Vamos falar. Eu não sei nem como pode ser utilizado. Porque me parece o seguinte. O pronome neutro seria substituído por E, né? Eu acho. Ou por X. Já vi gente falando X. Então eu não sei nem como é que utiliza. Mas é interessante. De repente a pessoa não quer ser tratada de O. Não quer ser tratada da forma feminina. Não quer ser tratada da forma masculina. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Muitas vezes. Cada um tem que ser o que é. Cada um usa do jeito que quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. É. Acho que a pergunta é assim. Na gramática brasileira, né? Mudar isso na gramática brasileira. Por isso que eu falei. Eu não sei como isso funcionaria. Eu não tenho nada contra. Mas eu não sei como funcionaria. Objetivamente. Não sei. Precisava ler mais a respeito disso para saber. Então a resposta é... Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou nem contra nem a favor. Muito pelo contrário. Não parou para ver ainda. Não parei para ver. Eu não sei. Realmente não sei. Por que isso é tão importante? É porque o pessoal... Eu não sei também. É. Eu não sei. Mas eu só me perguntei sobre o pronome neutro. Eu acho que tem até uma... Eu sinceramente não sou contra o mercado neutro. A galera mais velha. Como você falou. A galera... A raiz aí. E se acham os donos da verdade. Enfim. Vê isso como uma abominação. Tipo assim. Você vai mudar a gramática para incluir. Sei lá o que. A gramática não se muda. É uma... Historicamente... Olha. A gramática mudou tanto, cara. Mudou tanto. Tanto. Até porque a gente tenta... São sete países falando a língua portuguesa. Então tenta de pouco de dez em dez anos. Mais ou menos. Você tenta adequar a essa situação. Agora mesmo teve uma mudança gramatical muito grande. Só para... Eu... Lá atrás eu aprendi... Pai. Se escrevia com E. Pai. Entendeu? Eu leio o livro de Machado de Assis. Antigos. A gramática é toda... É toda... Diferente. Então se adequou tantas coisas. Por que não se adequar a mais uma? Se houver necessidade. Também não sei se é a necessidade. Sim. Entendeu? É complexo. Tem que ver bem. Tem que estudar melhor isso. É porque é complicado. Porque, por exemplo, aquela pessoa que está sendo chamada de O, gostaria de ser chamada de A. Então que as pessoas chamem de A. É. Né? Ah, mas tem uma que não é nem A, nem O. Nem O. Complicou. Se não é nem um nem outro, tanto faz. Você chamar de um ou outro. Eu não sei. Isso para mim é meio complicado. Cara, eu teria que me instruir sobre isso. Ah, eu vou fazê-lo. Esses dias eu estava vendo aí um amigo meu que está falando um assunto muito importante. Ricardo, o nome dele. Que é a gente facilitar o uso da gramática e não dificultar. Eu, particularmente, acho que o pronome neutro dificultaria e muito a gramática. No sentido de... Aqui está aprendendo. Aqui é E, aqui é O, aqui é A. Aqui é X, é mais uma coisa para facilitar o que já é muito difícil, que é a nossa língua portuguesa. E ainda tem casos que eu, por exemplo, o H mudo, helicóptero, helicóptero, história, elefante não, elefante não tem H. Hotel. Hotel. Havaí. Coisas que, para mim, né? Quem é das antigas nunca vai querer uma mudança na língua portuguesa porque é patrimonial e tal. Mas, digo assim, tem coisas que eu acho que a gente poderia facilitar para quem está aprendendo fora da época. Como? Eu sempre pensei isso. A língua portuguesa é a mais difícil do mundo. Para a gente que aprende na idade certa é fácil, mas para quem está aprendendo agora desiste. Mas olha só, o teu amigo falou do H mudo. Concordo. Agora, ainda tem outras situações. Aí você tem o S no meio de duas vogais e tem som de Z. Então, você tem que decorar. Não é pelo som que você escreve, né? Casa. Pô, você poderia escrever Casa com Z. É. Né? Mas aí é Casa, é com S. Quer dizer, então o S no meio de duas vogais tem som de Z, aí você nunca sabe o que é. Aí junta com C cedilha, junta com não sei. É muito complicado. Mas como é que você muda isso? É difícil de mudar porque eu acabei de falar. Há um acordo de sete países. Portugal, Angola e por aí vai. Um acordo ortográfico. É. Eu acho que a gente tem a língua mais difícil do mundo, né? Principalmente o português brasileiro. Eu não sei. A gente cansa de ouvir isso, mas a gente não tem base para falar isso. É. Não tem base para falar isso, né? Até porque o árabe, por exemplo, escreve ao contrário. Pelo contrário. Você imagina você escrever em mandarim. Não, isso é verdade. Pô, aqueles desenhozinhos. Isso é verdade. Mas ao mesmo tempo eu também acho que a gente, nós brasileiros, conseguimos expressar melhor os nossos sentimentos. Tipo assim, eu achei isso aqui fofo. Ah, eu achei isso aqui fofo. Eu achei fofinho. Eu achei fofíssimo. Eu achei fofão. São várias variações para uma palavra. E isso a gente consegue descrever exatamente o que a gente está sentindo ali com palavras que a gente mesmo inventou, né? Basta dizer que tem uma palavra que parece que só tem na língua portuguesa, né? Que é saudade. Não tem mais nenhuma outra língua. É mesmo? E como é que vocês... Saudade para qualquer brasileiro é uma coisa tão... I miss you, não é saudade? Oi? I miss you. I miss you. Sei lá, não sei inglês, não. É, acho que não. Nem sei também. Eu não sou bom de Deus, não. Não, acho que miss é procurar, né? Acho que eu estou falando besteira. A galera do chat aí comenta aí se eu estou falando besteira ou não, mas para mim isso é saudade, mas já ouviu falar isso, que saudade realmente não tem a... É, só tem na língua portuguesa. O seu Zé, apoiaria o Matheus para entrar no BBB ou na Fazenda? Não. Não apoiaria? Não. Seria contra? Contra, totalmente contra. Mas se eu entrasse, seria... Ia torcer para mim? Não, eu não ia nem ver. A gente fica muito nervoso, cara. Eu fico imaginando pais e mães desse pessoal que vai para o BBB. Eu não sei, eu vejo que alguns torcem e tal, não sei o quê. Eu acho uma exposição tão... Não apoiaria, não. Caramba, mas mandaria uma cartinha para mim lá no Anjo, quando estivesse lá. Mandaria uma cartinha. É, eu acho que se tivesse que fazer, faria. Eu ia estar com saudade, né, pô? É, mas eu não ia estar nem vendo, cara. Pô, não fala isso, senão o pessoal não vai chamar. Fala que você viria, fala que você apoiaria. Fala aí, vai que o Boninho está vendo aí. Fala aí, apoiaria sim. Não, não apoiaria, não. Apoiaria sim. Boninho, pode chamar que ele apoiaria sim. Ele ia lá com a camisa do meu nome e tu... Ele usa produtos no cabelo para ficar tão bom assim? Você usa produtos no cabelo para ficar tão bom assim? Rapaz, eu queria que tivesse um... Está caindo aqui. Estou ficando careca. Que isso? Cabelo para dar e vender aí? Estou ficando careca aqui na entrada aqui. Estou tentando dar uma disfarçada para cá e tal. O negócio está complicado, mas dizer que o meu cabelo é bom é... É bom. Deve ser no vídeo, então, que fica. Parece bem tratado. Não, não é bem tratado, não. Eu uso só... Shampoo? Shampoo. Qualquer um? O que tiver. O que tiver. Como se chamaria o Mateus se ele não se chamasse Mateus? Não sei, porque me falta até originalidade, né? Porque eu sou José, meu filho mais velho é José. E aí o Mateus... José Lino. Ali se escolheu o nome de um apóstolo. E também porque parece que ela leu que Mateus era um presente de Deus. A tradução era mais ou menos isso. E como já tinha 15 anos que a gente estava tentando e não conseguia, então foi realmente um presente de Deus. Ah, que lindo. Não. Presente de Deus. O nome é presente de Deus. Na verdade é presente de grego. Agora está mais para presente de grego. Então é isso, ó. Foi rápido hoje, né? Hoje foi rapidinho. Já acabou. Já acabou. Ah, não. Esgotamos as perguntas. Você que está assistindo, deixa a tua pergunta aí no chat para o próximo vídeo a gente fazer para ele. E é isso. Obrigado pela sua participação. Mais um Café com o meu Pai. Gostou dessa edição? Gostei. É, quando eu começo a gostar, acaba. Aí. Pô, a gente tem que abrir um podcast, pô. Não, quando eu começo a me soltar, porque no início eu fico nervoso, né? Ah, que fofo, gente. Aí, tá vendo? Deixa um like para esse homem aqui. Não, aí quando eu começo a me soltar e gostar da conversa, acaba, pô. A gente tem que abrir um podcast. Gostei, não. Abrir um podcast. Ficar uma hora ao vivo conversando. Acho que seria maneiro, sabia? Pô, se, sei lá, 10 minutos, ninguém assiste, imagina um podcast de uma hora. Vai ser que nem um live ali, ó. Roncando. Ele não é estar roncando. É isso aí, pessoal. Deixa seu like. Ó, vamos bater a meta de 50 milhões. E deixa essa sua pergunta aí. Se inscreve no canal. Curte. E deixa aí ter uma mensagem aí, uma mensagem final aí para a galera que está se assistindo. É, mas eu não... Vai sem mensagem mesmo. Então vai sem mensagem. Não pensei em nada. Mas é isso, pessoal. Até a próxima e abraço aí em todo mundo. Fomos! Obrigado, gente.